Hã! Homem-Aranha na área para resolver e solucionar mais um crime aqui na cidade de Los Santos. Parece que o Venom acabou devorando todos os policiais da região. Ai, olha isso! Meu Deus! É o agente Coulson. Tadinho dele. Desculpa, agente Coulson. Droga, droga. Deixa eu ver se... Eu consigo aqui pelo meu... Pelo meu aprendizado no curso. De primeiro socorro, deixa eu ver se eu... Calma. Não, não deu certo com agente Coulson. Ah, parece que não. Tá. Nossa, tem muitos, muitos policiais mortos. Olha isso! Ah, me ajuda. Ah, eu tô morrendo, só agente Coulson. Cadê, cadê, cadê? Ai, meu Deus. Cuidado, um ataque vai acontecer. Meu Deus, não foi o Venom. Aquilo ali é um... É um zumbi. Toma! Ah, ele moldou minha mão! Ah, ah, a minha mão! Eu virei zumbi também. Ah, 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 ah. Cérebros. 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 Olha o que eu sei fazer. O quê? Ah? Ah? Ah, você sabe dançar? Ah, ah, ah. Então dança! Otário, dança! Tu não é nada! Otário! Toma! Ah! Não, 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 não Não, 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 não. Volte aqui, garoto. Volte aqui. Volte aqui agora. Não, garoto. Toma. Filho, agora o papai vai te morder. Meu Deus, galera. Ele mordeu o bebê-aranha. E agora o bebê-aranha vai se transformar em zumbi. Viu o zumbi também? Também, papai. I am zumbi. Vou te dar uma missão, bebê-aranha zumbi. Qual que é a missão, papai? É com meu cérebro. Ser adotado pela mulher Hulk para devorá-la. Estou direto para um orfanato. Boa sorte, filho. Caramba, mas que tapioca. O homem-aranha zumbi deu uma missão para o seu filho para eles trollarem a mulher Hulk. Coitada da mulher Hulk. Ela é uma pessoa super boa e não faz nada de mal para ninguém. E aí ela vai acabar adotando o bebê-aranha zumbi e ele vai morder ela. Pelo menos é isso que eu entendi. Bora acompanhar essa história para ver se é isso mesmo. Ai, ai. Finalmente eu vou poder seguir a minha vida tranquilamente. Parece que eu atropelei o bebê. Ai, meu pai. Calma, eu vou fazer uma massagem cardíaca. Pronto, mulher Hulk. Por que você me atropelou? Bebê. Mas o que você estava fazendo sozinho no meio dessa rua? Cadê os seus pais? Eu estou tipo Buzz Lightyear. Eu estou indo para o orfanato ser adotado. Ser adotado? Ai, eu estou precisando de uma mamãe que tenha bastante leite. Ai, o meu pai sempre foi ser mãe e amamentar alguém. Ai, será que esse bebezinho poderia ser meu filho? Ah, você disse filho? Eu posso ser adotado por você, seu Hulk? Ai, legal. Eu te achei muito fofo. Mas você está um pouco estranho. Você tem alguma doença mental? Uau, que DRH. Que DRH? Ai, que DRH tranquilo. Ai, pera. Será que finalmente eu vou poder ter um filho? Ah, não. Larissa, Larissa. Não, não, não. Eu vou... Garoto, desça já nesse helicóptero. Garoto. Ai, minha vértebra. Garoto. Eu vou te perseguir. Eu vou te perseguir. Garoto. Garoto. Não, 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 não. Onde é que foi o garoto? Mamãe, mamãe não me pega. Mamãe não me pega. Claro que eu pego. Eu tenho uma inserção, gente. Não vai me ver o barro. Lógico que eu vou. Você não. Você amassou meu carro. Lógico que eu pego. Toma aqui, sua praga. Não, não, não. Esse garoto, ele está muito festinha. O que está acontecendo com ele? Vem cá, o capotar. Ele fala igual um zumbi. Deixa eu ver o que está acontecendo com ele. Eu sou... Vou contar o meu segredo. Eu sou o zumbi. E agora eu vou te dar a mordida final para você virar a minha garota zumbi. Sai fora. Você nunca vai conseguir me sentar, bebê-araia. Toma. Toma. Pronto aqui. Toma. Não, não. Errou, errou. Não, não, não. Escorpião, queimbe, te pegou na pular. Shout out. Ai, meu Deus, é melhor eu correr desse bebê antes que ele me encontre. Ele vai virar... Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Ele está vindo, ele está vindo. Antônio. Tchau, fracassado. Agora você foi jogado dentro do mar. E eu vou usar a minha vacina para te curar dessas ambulâncias. Volte aqui, bebê. Estou fugindo com o Cleitinho. Ai, meu Deus, meu Deus. Vai, 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 vai. Vou aplicar a vacina que vai curar ele de ser um zumbi. Agora eu vou fugir para... Eu fujo para sempre. Não, não. Como é que, garota? Toma. Ai, ai, toma. Toma. Ah, apliquei. Eu estou andando normal, tia. Muito obrigada. Ai, meu Deus. O que aconteceu com você? Você se transformou em um zumbi. É, porque meu pai me mordeu. Quê? O seu pai virou um zumbi também? Sim. Ai, não pode ser. Ah! Hã? Deus! Deus! Oi, Deus. Ai, pede perdoa a Deus, bebê aranha. Você foi muito perdoa. Deus! Perdão, Deus, por tudo que eu fiz. Eu fui um zumbi muito maldoso. Senhor, me perdoa, Deus. Ai, Deus. E por favor, também cura o homem-aranha. Cura, pelo amor de Deus. Eu curai-vos. Em nome de Jesus. Salmo 27, capítulo 34. Deus, perdoarei zumbi. Para sempre e para todo sempre. Amém. Obrigado. Deus salva e Deus cura. Isso foi muito incrível. Curamos a família zumbi. É verdade, galera. Graças a Deus, literalmente, a gente conseguiu sair muito bem nessa história. Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira. Se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha. Se inscreve no canal Brick Games. E também, respeite sempre para os seus pais. Eu tomo verduras, legumes e frutas e muitas comidas saudáveis. Até a próxima e tchau. Bora fazer bagunça.